O apresentador Ratinho, uma das principais estrelas do SBT, emissora já rebatizada de sistema bolsonarista de televisão, está metido em mais um de seus rolos por suas posições preconceituosas e de estímulo ao ódio. O Ministério Público de São Paulo, MPSP, decidiu acioná-lo em função de suas declarações homofóbicas em um programa recente. O pedido partiu de Agrippino Magalhães, que é suplente de deputado estadual pelo MDB de São Paulo e ativistas dos direitos da população LGBTQIA+. A solicitação acusa o famoso Ratinho pelo crime de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Além de exigir retratação pública do apresentador e o pagamento de uma indenização por danos morais coletivos, o pedido também sugere que sugere várias medidas cautelares, inclusive que Ratinho use tornozeleira eletrônica por colocar em risco pessoas da comunidade LGBTQIA+. Em 22 de junho passado, durante o seu programa sensacionalista no SBT, o preconceituoso criticou a realização da Parada do Orgulho Gay em São Paulo. Aspas, disse ele, vai lá no Sambódromo, lá você fica pelado, faz o que você quiser. Deixa a Avenida Paulista para as famílias que querem ir lá para brincar com as suas crianças. Faz a Parada Gay lá no Diabo do Sambódromo, que lá você pode fazer o que vocês querem. Na minha opinião, a Parada Gay é o carnaval dos viados e sapatões, rosnou o apresentador do SBT. Já em 26 de julho, ao saber que Agrippino Magalhães havia movido uma ação junto ao Ministério Público de São Paulo, Ratinho voltou a babar seu ódio. Histérico, ele ameaçou o ativista no programa. Tem um cidadão que falou que vai me processar, vai me processar? Que eu mostro sua folha corrida, tá ok? Já peguei, venha, venha me processar, vou mostrar quem você é. Você não passa nem na esquina, você é um vagabundo, safado, sem vergonha. Vem pra cima de mim, eu sou de briga, eu vou de confusão mesmo. Isso foi o que disse esse ratinho numa concessão pública de televisão. Sem se intimidar, Agrippino Magalhães ingressou com uma nova denúncia contra ele, argumentando que o apresentador fez uso do seu poder econômico envergadura e capacidade de mobilização da opinião pública e abusou da sua condição de comunicador para ameaçar a vítima. Fecha aspas. Segundo informa Mônica Bergman, matéria no site UOL, a defesa de Agrippino também irá ingressar com uma ação na Justiça de São Paulo pedindo indenização de 500 mil reais por danos morais. Ela afirmou que Ratinho não pode utilizar seu programa para penalizar minorias com atitudes de desprezo e homofobia. Fecha aspas. Analistas da mídia têm observado que o âncora do SBT está cada dia mais descontrolado e histérico. Talvez ele se sinta desamparado com a derrota do seu candidato, a derrota do fascista Jair Bolsonaro. Talvez perceba os movimentos oportunistas do seu patrão Silvio Santos, o Topa Tudo por Dinheiro, de reaproximação com o novo governo e tema então ficar pendurado na brocha. Talvez. O que há de certo mesmo é que Ratinho tem patinado na audiência e está preocupado com a sua decadência evidente. Como destacou Gabriel Wacker em matéria no site de entretenimento, notícias de TV de dezembro passado, em queda livre no Ibope, Ratinho apela para baixarias e volta a exibir bizarrices. Na ocasião, dezembro do ano passado, o especialista em mídia explicou a jogada do Ratinho. Com a audiência em baixa, fecha aspas, com a audiência em baixa no horário nobre do SBT, o programa do Ratinho voltará a ter reportagens bizarras para impressionar o público, tática que era uma marca registrada do seu auge como apresentador no fim da década de 1990 e início dos anos 2000. As bizarrices e a propagação de preconceito, de ódio, objetivariam virar o jogo da audiência. Desde 2019, Ratinho vive uma crise de Ibope, ainda que consiga rivalizar na liderança com a Record, principalmente quando não bate de frente com a novela da emissora. Neste ano, ano passado, sua média foi de 4,7 pontos na Grande São Paulo. Em 2018, entre os paulistas, a atração comandada pelo empresário Carlos Massa havia fechado com 9,4 pontos de média anual, o índice mais alto desde 2003. No ano seguinte, a audiência do programa do Ratinho caiu para 8,7, depois foi para 6,2. Em 2021 foi para 5,4, ou seja, queda de 4,7 pontos de média em três anos. Essa decadência talvez explique porque ele baba tanto ódio, tanta violência nos seus programas mais recentes. O bicho está desesperado. A decadência é fogo.